Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Lembrando também que a promoção está acabando até o dia 30, você pode se tornar membro do clube do Paparazzo Rubro Negro de graça. Daqui a pouquinho eu vou colocar o link, eu prometi que ia colocar hoje para vocês o link para quem está entrando no nosso clube de membros para participar do nosso grupo do Telegram. A gente vai sortear lá no grupo do Telegram três produtos, não, quatro, esse mês vão ser quatro, quatro produtos do Flamengo. Dois para os que têm mais de seis meses no clube e dois para a galera toda. Então, quatro produtos do Flamengo para quem está entrando no nosso clube e você pode se tornar membro de graça, de graça. Tanto pelo YouTube Premium até o dia 30, você que é assinante YouTube Premium, que assiste os filmes e séries da YouTube Originals, não assiste propaganda, tanto para quem acumula também rewards, tem aí o aplicativo Google Opinion Rewards. Você vai acumulando grana, só dando nota para o restaurante, para a loja que você foi, acumula e aí você depois utiliza da forma que você quiser, até aqui com o superchat, com o clube de membros e tudo mais. Bem, vamos começar o nosso vídeo agora da tarde, inclusive lembrando vocês, o novo tênis do Flamengo, novo tênis do Flamengo da Adidas em todas as lojas, lojas físicas online. Todos os produtos você pode ter com desconto de 5% utilizando o cupom PAPA nas lojas online, loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Os outros produtos, álcool gel, máscara do Mengão, aqui ó, tem a máscara do Mengão, olha só, que beleza. Máscara do Mengão, tudo isso 5%. Lembrando que você também pode entrar no Flá Delivery, está o link aí do Flá Delivery na descrição, na verdade no comentário fixado, antes do clube de membros aí, do clube VIP e tudo mais, tem o link do nosso Flá Delivery, que aqui no Rio de Janeiro eles fazem a entrega, você vai ver a loja mais próxima, ela vai te entregar, ou você escolhe as lojas que tem também o Drive-Thru. Galera, é o seguinte, vou mandar um abraço aqui para o pessoal lá, para o Dino, rapaz. Papa, por favor, manda um abraço para o meu pai, ele é seu fã, o nome dele é seu Dino, ele está vendo sempre vocês no Mengão 11h30, valeu, amanhã eu conto com a sua presença lá de novo, muito obrigado, mandar um abraço também, estou aqui te assistindo, manda um salve para mim, Boquim do Sergipe, o Adriano Santos aí, já foi sorteado aqui no nosso canal, mandar um abraço para o Adriano Santos também. Galera, é o seguinte, muita coisa acontecendo, né? A gente hoje, inclusive, avisar vocês que o aplicativo do BS2 vai ser descontinuado, descontinuado, aquele vermelho e preto, não vai ter mais o aplicativo do Flamengo BS2, eles não têm mais os direitos, então vai ser descontinuado no dia 30 de junho, então você tem pouco tempo aí para você baixar o seu aplicativo, né? O do BS2, o azulzinho, o normal, você vai baixar, ou no caso, se você quiser, vai fazer uma portabilidade para esperar o BRB lançar aí a parceria com o Flamengo e você vai entrar no BRB ou continuar no BS2 com o aplicativo azul normal, você tem que baixar o aplicativo normal do BS2, esse do Flamengo vai ser descontinuado. Deixa eu passar para vocês, então, aqui o que aconteceu. Tivemos o CEO do MRV, do patrocinador do Flamengo, MRV, o Bruno Mussi, dando uma entrevista à Rádio Liberdade e ele comentou sobre o interesse da empresa em construir um estádio para o Flamengo. A MRV patrocina diversos clubes e eu acho que faz muito sentido se o Flamengo vier a fazer um estádio e que a MRV possa interessar. Então eles podem ficar interessados na construção do estádio, assim como o do Galo, né? Arena MRV, usar o nome Arena MRV e fazer um estádio para o Flamengo. Aí, até mandar um abraço para o Arthur Costa, lá do Zona Rubro Negra, ele foi o primeiro que publicou e que repostou essa matéria. Aí eu fui atrás de conversar com o Rodolfo Landim, né? Também conversei com o BAP sobre isso, falei com os dois, falei, olha, vou procurar saber, eu vou lá na fonte falar com os caras, porque quando alguém de uma empresa como a MRV, que é patrocinadora do Flamengo, fala na construção do estádio, é um assunto que eles demonstraram interesse na construção de um estádio para o Flamengo. E aí a gente consegue uma resposta interessante como essa, isso é muito importante. O Rodolfo Landim falou o seguinte, sobre a construção de um estádio para o Flamengo por parte da MRV, construtores sempre terão o interesse de construir, mas são várias as coisas que deverão ser analisadas. localização, projeto, condições de uso e financiamento, etc. Sinceramente, meu foco é o Maracanã, ele não fica em pé sem o Flamengo, e em contrapartida traz enormes vantagens para nós. Palavras aí então do presidente Rodolfo Landim, em contato exclusivo com o canal Paparazzo Rubro Negro. Vamos lá, tem também aqui, eu falei com o BAP sobre isso, e ele falou para mim o seguinte, zero chance do Flamengo pensar em construir um estádio nesse momento. Vamos focar nas mudanças do futebol brasileiro agora, na libertação dos consumidores com a desintermediação de meios de distribuição. Então, o BAP preocupado com essa questão aí do futebol, da transmissão, essa guerra, briga jurídica com a Rede Globo, que inclusive o Flamengo tem que prestar esclarecimento no caso, passar a sua defesa, ou vai ter que, no caso, dar o seu ponto de vista, ou no caso apresentar a MP, eu acho que é uma coisa que a MP, queira ou não, o Flamengo já está na lei, o Flamengo tem os direitos, então o Flamengo vai ter que ir lá na justiça, onde a Globo entrou com aquela liminar, pedindo aí tutela antecipada para o Flamengo não poder transmitir, cobrando 2 milhões, mínimo de 2 milhões de multa, o Flamengo vai ter que pegar essa MP, acho que não precisa nem criar uma grande defesa, o Flamengo vai lá, apresenta na justiça, e garante o direito que ele já tem, mas que eu acho surreal, isso tudo está acontecendo. Uma outra situação, que hoje foi divulgada mais cedo, a mudança, o adiamento do Mundial de Clubes, primeiramente, se falou que o Mundial de Clubes adiado seria o do final do ano, que eu falei para vocês que a FIFA não queria adiar, porque, o que acontece? A gente trouxe uma informação para vocês aqui, aquela bomba, que a FIFA queria manter o Mundial de Clubes esse ano, e aí, as competições continentais poderiam não terminar a tempo, e com isso teriam que indicar o Flamengo, seria o campeão atual, poderia ir para o Mundial de Clubes. Acontece que tivemos aí, o Infantino, dando uma coletiva, e olha só, primeiramente, falaram que esse Mundial de Clubes de dezembro, ele estaria adiado, mas até o Rodrigo Matos, lá do Portal UOL, ele comentou o seguinte, uma correção, a FIFA não adiou o Mundial de Clubes de 2020, este está sob monitoramento, e depende das competições continentais, ainda não há uma decisão, Infantino só adiou o Mundial de 2021, que seria em junho do próximo ano, confusão minha, ele avisando, porém, esse Mundial de Junho de 2021, é aquele de 24 clubes, que o Flamengo já está garantido, que pode ir para o final de 2021, que pode ir para 2022, 2022 tem Copa do Mundo, teria que ser no começo do ano, ou no finalzinho de 2021, a gente agora aguarda uma posição da FIFA, com relação ao Mundial de dezembro, esse aí ainda não foi adiado, eles aguardam questões também de liberação de aeroportos, também as condições aí das competições continentais, se vão continuar ou não, se ele acontecer em dezembro e não terminarem, aquela coisa, vão ter que indicar os participantes, e deve ser pela questão do ranking dos últimos 12 meses, e aí o Flamengo é o atual campeão, tanto da Libertadores como da Recopa, ele poderia ir, muita gente prefere que tenha tempo de jogar, e o Flamengo vá por mérito próprio, como foi para o Mundial de Clube já, de 24 clubes, ele foi porque classificava, independente de ser o campeão do ano, ele já ganhou o direito adquirido, de disputar esse Mundial, e pode ser campeão do mundo, bicampeão do mundo, quem sabe, se o Mundial não for adiado esse de 2020, tricampeão Mundial, seria sensacional, a gente passar para vocês algumas rápidas informações, eu acho engraçado, o pessoal fala muito do Flamengo e tudo mais, porém, em poucos lugares a gente viu a notícia, de que o Botafogo foi multado, por falta de licença aí, do Engenhão, e corre, no caso para adequar tudo direitinho, colocar tudo direitinho, e passar novamente por um protocolo sanitário, passar novamente por uma vigilância, e não ter nenhum problema, então, o Engenhão, com problemas, lembrando que o Flamengo, o único CT do Rio de Janeiro, que foi aprovado pela vigilância sanitária, foi o Ninho do Urubu, e que todo mundo criticava, né, é, falar uma matéria interessante aqui do Gavia News, achei legal a gente separar aqui, que o Flamengo trabalha o psicológico dos atletas, para que não sejam afetados pela ausência da torcida, o Flamengo está preocupado, tá, é, e que aí, olha só, o Evandro Mota, que é profissional responsável pelo trabalho, é, o Mental Coach, explicou com exclusividade ao site Urubu Interativo, rapaz, achei que era o Gavia News, mas foi do Urubu Interativo, parabéns aí para o, para o Wesley Ramon, o site Urubu Interativo, um baita de um site, a gente está divulgando direto a matéria de vocês, até me esqueci, a matéria era de vocês, foi mal, é, o que está sendo feito no Rubro Negro, é, nesse período complicado em que o Brasil está vivendo, e aí, assim como o Borussia Dortmund fez, Flamengo também trabalhou o psicológico dos seus atletas, para que a falta da torcida não afete o rendimento em campo, foi iniciado um trabalho, e ele segue, é contínuo, e tudo começou a partir de uma percepção do Jorge Jesus, que está muito antenado ao que tem ocorrido na Europa, principalmente Portugal e Alemanha, ele me chamou para conversar, e juntos detectamos uma série de coisas, dentre elas, que os clubes de massa, que contam com a forte presença de influência da torcida, passaram a ter dificuldades, a torcida ajuda não só a estimular, como também atrapalhar os adversários, cara, olha só o Jorge Jesus, o pessoal da comissão do Jorge Jesus, avaliando, avaliando essa situação de não ter a torcida, e que isso afetou os mandantes, e o Flamengo, já visando isso, já buscando estar na frente, é impressionante, olha, basta observar a diferença de postura do time em campo, no envolvimento com o jogo, nas partidas contra a Portuguesa, e Bangu, que perceberão que houve evolução, ficamos felizes com o resultado, e queremos sempre mais, espetacular, realmente uma diferença absurda, do jogo contra a Portuguesa, um Flamengo apático, um Flamengo que a gente não entendia, o que estava acontecendo, e todo mundo falou, talvez seja porque não tem torcida, eles estavam desmotivados, e hoje, a gente pode dizer que esse Flamengo e Bangu, último jogo 3x0, o Flamengo já jogou mais tranquilo, e se adaptou, a nova realidade, teve uma entrevista da minha amiga, Isabelle Costa, do Coluna do Flá, ela entrevistou o Márcio Tanuri, olha só, e aí eu tenho as aspas interessantes dele aqui, ele fala assim, eu sou o ser humano, óbvio que a gente está preparado para críticas, sabia que elas iriam acontecer, porque eu sabia, que o que a gente estava querendo, e infelizmente essa situação polarizou e politizou, as pessoas estão vendo com esse foco, e esquecendo das estratégias para o combate à doença, que no meu ponto de vista, seria o mais inteligente e o mais necessário, mas é óbvio que eu sinto, a gente fica chateado no sentido de que tudo que a gente fez, foi estudado, tudo tem um critério e motivo embasado na ciência, temos aí também outras declarações, a gente vai convidar vocês a acompanharem lá, no Coluna do Flá, a matéria da Isabelle Costa, Bolha de Segurança, Busca de Outros Clubes e Adaptação à Nova Realidade, o Dr. Tanuri explica detalhes do rigoroso protocolo do Flamengo, vale a conferência lá, vai lá, procura lá no Coluna do Flá, que vocês vão gostar da matéria da Isabelle Costa, para a gente fechar aqui, o Gustavo Henrique também deu uma declaração aí bem bacana, sobre os técnicos estrangeiros, ele falou que taticamente, treinadores estrangeiros, eles são mais evoluídos, e você, você concorda com a declaração? Ele falando, olha, senti muita diferença entre o Sampaoli e o Jesus, e os treinadores brasileiros, sim, o que mais se aproximava era o Dorival Júnior, que também trabalhava todo dia a tática, acredito que a principal diferença é essa, taticamente, eles são muito mais evoluídos que os brasileiros, então, comenta aí, você concorda com o Gustavo Henrique, o nosso zagueiro? O técnico estrangeiro é realmente diferenciado, mais evoluído que o brasileiro? Polêmico isso aí, e para a gente fechar, mandar um abraço para o Jefferson, meu amigo Gabigordo, o Gabigol fez um post, e foi confundido aí com o sósia dele, com o Gabigordo, o pessoal zoou ele, ele postou assim, ninguém consegue me derrubar, vocês não merecem meu lugar, aí o pessoal comentando, não sei se é o Gabigol real ou o Gabigordo, e são vários os comentários, muito engraçado, a verdade é que os dois são muito parecidos, apesar de que o Gabigordo é um pouco mais gordinho, o Gabigol está muito em forma, mas é muito engraçado ver essa questão, toda hora o Gabigol muda de visual, e o Gabigordo tem que ir lá mudar também, e a gente vibra, ri pra caramba, se diverte, é isso que importa. Galera, convidar você então a se tornar membro do canal, aproveita aí a promoção do YouTube Premium, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!